Na dica de hoje do Grupo Aprisco, Lucinéia Lima vai falar da importância da gestão baseada em competências, destacando o chá. Olá, eu sou a Lucinéia Lima, CEO do Grupo Aprisco, e hoje trago para você dicas sobre o mundo do empreendedorismo. Você já ouviu falar sobre o conceito chá? Conhecimento, habilidade e atitude? É um conceito utilizado para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Conhecimento, refere-se à compreensão teórica e prática de informações e conceitos de uma área. Habilidades, refere-se à capacidade de aplicar o conhecimento de forma eficaz para realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo. Atitude, refere-se à disposição mental, emoções e comportamentos que uma pessoa demonstra em situações desafiadoras. Investindo nesses conceitos, você potencializa a sua equipe a trabalhar de forma mais produtiva, atendendo todas as demandas de sua empresa. Uma atitude positiva pode impulsionar a motivação e comprometimento com o sucesso. Portanto, o desenvolvimento pessoal e profissional muitas vezes visa fortalecer e equilibrar esses três componentes. E se você gostou da dica, entre em contato conosco. Nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau.